Pessoal, uma motorista perdeu o controle da direção e invadiu um supermercado, isso em Guarapari. O acidente aconteceu na Praia do Morro no final da tarde de ontem, tá bom? Uma pessoa que trabalha no local disse que a motorista estava com os pais e que ela teria pisado, sabe aonde? No acelerador, em vez de pisar no freio. Ninguém ficou ferido ainda bem, mas alguns produtos foram danificados, principalmente as taças de vidro, como você vê nas fotos do site Tempo Real. Viu aí? O buraco aberto ontem na parede já foi fechado. A tecnologia a serviço da sociedade. Quem vai tirar a carteira de trabalho agora não precisa mais ter tanta paciência. É que o sistema para a emissão do documento foi todo informatizado. A carteira de trabalho agora fica pronta em poucos minutos e o tempo de entrega reduziu pela metade. A carteira de trabalho fica pronta em poucos minutos. Basta imprimir os dados pessoais do trabalhador e colar no documento. Mas antes disso, todas as informações são checadas em pelo menos dois bancos de dados. Hoje a gente tem realmente um controle de produção, de tal forma que a gente está evitando o que acontecia no ano passado, quando esse processo era totalmente manualizado, né? Onde um cidadão chegava em uma das nossas unidades, por exemplo aqui em Vitória, depois ia na prefeitura em Vila Velha ou num outro município aí no interior, expedia um novo documento. Isso hoje é impossível porque o sistema executa esse controle. A demanda pelo documento é grande aqui no estado. Todo mês são emitidas cerca de 10 mil carteiras de trabalho. Qualquer problema no cadastro do trabalhador é informado na hora. Mas isso só é possível porque a emissão do documento passou a ser feita por um sistema, informatizado. O sistema foi implantado em maio deste ano e quem tirou o documento nesta época teve que esperar até 20 dias para pegar a carteira de trabalho. Agora que o sistema está totalmente implantado, o prazo não passa de 10 dias. Nós tínhamos esse processo de produção centralizado aqui em Vitória, já tínhamos conseguido estender para as nossas duas gerências, né? A gerência no sul, que é situada em Cachoeira do Itapemirim, a gerência no norte, que é situada em Colatina. E agora estamos ampliando, digamos assim, esse processo de produção de forma a agilizar ainda mais a entrega da carteira de trabalho. E estamos aí, desde o mês passado, também produzindo a carteira na nossa unidade em Vila Velha. O sistema foi implantado em todo o país com o objetivo de evitar fraudes. O controle para a retirada da carteira de trabalho também ficou mais rigorosa. Esse sistema interage com o sistema da Caixa Econômica Federal, com o sistema da Receita Federal. E para aquele trabalhador que ainda não tem um número de PIS, que nunca teve um vínculo com a empresa e não tem esse número ainda, no ato de expedição da carteira ele já recebe esse número já. Se a pessoa trouxer os outros documentos, ela também já sai com os documentos incluídos na carteira. É, o CPF, é interessante que ele traga a certidão de nascimento e casamento. E, obrigatoriamente, ele é a carteira de identidade também. Você pode ligar para a Superintendência Regional do Trabalho para saber todos os detalhes de como tirar a carteira de trabalho. O telefone é o 3232-3842. Eu vou repetir, 3232-3842. Vinhetinha rodou, a gente já sabe, tem participação dos nossos queridos, inteligentes e bonitos amigos do TN. Olha, o Márcio Prat mandou um vídeo. Está alertando os motoristas. Demais, hein? Mandou um vídeo para a gente, para mostrar, sabe o quê? Motoristas que passam pela Avenida Carlos Lindenberg em Vila Velha e seguem para Jardim América em Cariacica, passando, sabe onde? Embaixo da segunda ponte. Sabe por que eu abaixei? Porque estava subindo muito rápido as letras, aí eu fui abaixando para ler. Pois é, olha só. O Márcio passa todos os dias pelo trecho e há pelo menos 15 dias observa um buraco, um perigo logo numa curva movimentada. Veja. Gente, eu estou gravando esse vídeo aqui para vocês verem a insatisfação dos motoristas. Os motoristas aqui, olha. Essa daqui é a Carlos Lindenberg. A Carlos Lindenberg, você vem de lá para cá, você vai para o Santor 4 aqui, olha. O Santor 4, ok? Aí aqui, nessa curva, você vai para a Jardim América. Passa debaixo da segunda ponte. Olha esse tamanho desse buraco aqui. Olha o tamanho desse buraco. Já tem 15 dias que eu estou passando aqui. E hoje, eu tomei uma fechada aqui, para não bater. Eu passei em cima desse buraco. Olha só os carros vindos dali, olha. Olha os carros vindos dali. Para fazer desviar do buraco, para não cair. E está caindo, e vai cair a ponte. Se bater a roda naquele buraco, furo pneu com certeza. É uma cratera, viu? A prefeitura de Vila Velha disse que a manutenção da via será executada ainda nesta semana. Que bom. A gente agradece ao Márcio Amigo, que virou repórter hoje aqui no TN. Registrou o problema, alertou os outros motoristas e pediu providências. Valeu, viu Márcio? E você também pode participar do nosso jornal. Mande flagrantes, curiosidades. Diga o que você gostaria de ver aqui no TN. O número do nosso WhatsApp é o 99792-2530. 99792-2530. E aí amigos, depois da vitória de ontem contra a Dinamarca, a nossa seleção brasileira voltou a te agradar? Olha, Torino, vou pular essa parte. Apesar da goleada, por 4 a 0, nem todo mundo fez as pazes com o time, não. Ouça a Luciana e os torcedores. Enquanto a seleção feminina de futebol foi uma sequência de alegrias para a nação brasileira, a seleção masculina foi lá. O negócio meio aos trancos e barrancos. A gente veio acompanhar a partida de Brasil e Dinamarca aqui, nos principais bares da Grande Vitória, nos locais mais badalados. E apesar da vitória, da tão sonhada e desejada vitória da seleção brasileira masculina de futebol, a atuação dos meninos não foi lá aquelas coisas, não. A torcida até gostou, mas segundo o levantamento aqui feito pela nossa equipe, o negócio está bem no arroz com feijão. Está mais ou menos, não agradou ainda não. Tem que fazer mais gol e jogar bonito, não está jogando ainda, falta muito. A época da seleção de 2002, falta muito para chegar ainda a elas. A gente já viu a seleção muito melhor, né? Até a gente vê, depois de 2006 não teve uma seleção igual mais. Não está convencendo, mas está ganhando. Mas já deu para esquecer o que aconteceu já. Mas a gente está tendo mais felicidade com as mulheres. Entre as pessoas que se reuniram nos barzinhos do triângulo, a seleção também não foi aprovada não. Atuação que só serviu como desculpa para a galera poder beber coisa boa e cara, dando desculpinha de que era em homenagem. Crise aqui, meu bem, só no futebol. Essa aqui vai beber em homenagem a quem? Ah, essa daí vai em homenagem às padrão olimpíadas, às mulheres lá que estão na torcida, entendeu? Esse aqui é para quem? Ah, esse aí é para quem fizer o melhor gol ali. Viram que tinha que dar um jeito de passar de fase. E aí deve ter tido uma conversa de vestiário ali, conseguiram encaixar. Ainda tem como melhorar, ainda está errando muita coisa. E principalmente na defesa, ainda tem muito o que melhorar. Eu quero ver a próxima fase agora, o próximo jogo, como que vai ser, né? Se vai, todo mundo vai estar animado ainda ou se vai ser só aquele feijão com arroz. E você, gostou? Gostei, mas futebol é o seguinte, time, seleção, é como você fazer o bem. Não adianta você fazer o bem hoje e amanhã fazer o mal em alguém. Você tem que jogar bem todos os jogos. Isso para mim é normal. Tive um amigo meu, Fábio Mamão, que ele dizia o seguinte, jogo é jogado, lambaria é pescado. Tem que jogar bola. Eu estou igual o nosso amigo aí. Agora a seleção não tem outra alternativa. Tem que vencer a Colômbia no próximo sábado para continuar sonhando com o ouro olímpico. Então nada de feijão com arroz, aí não dá. E bons sonhos. E aí, já leu o Jornal da Tribuna desta quinta-feira, dia 11 de agosto? Vamos aos principais destaques. Bancos e financeiras fazem feirões para ajudar 612 mil a pagar dívidas. Aqui na foto principal, Brasil goleia e pega a Colômbia. Alisson e Bruno garantem vaga na dor e raça. Vistoria em prédios de Vitória vai custar a partir de 100 reais por apartamento. Namorada cuida de tudo para a campeã Rafaela. 500 vagas de emprego para quem tem mais de 40 anos. E ainda é destaque no Jornal da Tribuna desta quinta. No AT2, paciência e bom humor na hora da conquista. Pai monta bicicleta para 6 filhos. E no caderno especial sobre rodas, Palio muda pouco na linha 2017. Você que acompanha o TN já deve estar super fera em português. Toda semana tem aula aqui e hoje vamos aprender mais. Afinal, como é correto dizer eu tinha trago ou eu tinha trazido? Paupérrimo ou pobríssimo? E quem nasce em Manaus é Manauê? Não sei. E aí, professor? E aí, professor? Ó, participação ilustre aqui do seu Edson hoje. Presidente da associação... Do movimento funk do Estado. Do movimento funk do Estado. Não botar para quebrar, né? É isso aí. Até o chão, hein? Até o chão. Seu Edson, vou aprender português. Professor, ajuda aí. Qual o nome da capital do Amazonas? Manaus, né? Ok, Manaus. E quem nasce em Manaus, será que é o quê, seu Edson? Manauense ou Manauara? Manauense. E aí, professor? Muito bem, seu Edson. Mas as duas formas estão corretas. É mesmo? Olha! Quem é de Manaus, quem mora em Manaus, quem nasce em Manaus, prefere a forma Manauara. Certo? Lá, eles preferem Manauara ao vocábulo Manauense. Mas as duas formas estão corretas. Ok. E agora, a gente tem que dizer, eu tinha trago ou eu tinha trazido? Muita gente confunde aí, né, professor? Vamos lá. O que você acha, seu Edson? Eu tinha trago ou eu tinha trazido? Trazido. Muito bem, seu Edson. Nota 10. Não se deve dizer, eu tinha trago ou eu havia trago. Deve-se dizer, eu tinha trazido, eu havia trazido. Preste atenção. A forma trago, ela existe. Por exemplo, o verbo trazer. Eu trago, tu trazes, ele traz. O verbo tragar. Eu trago, tu tragas, ele traga. A forma correta é, eu tinha trazido ou eu havia trazido. Nada de dizer, eu tinha trago ou eu havia trago. Correto. Vamos para a última, hein? Qual a forma que equivale a expressão muito pobre? Quando a gente diz que a pessoa é muito pobre, ela é paupérrima ou é pobríssimo? E aí, professor? O que você acha, seu Edson? Pobríssimo. Seu Edson, existem duas situações. Existe a situação formal e a situação informal. Num ambiente informal, pode-se dizer pobríssimo, tranquilamente. É, agora, numa situação formal, no ambiente de trabalho, por exemplo, deve-se dizer paupérrima. Num concurso, numa redação, paupérrima. Muito bem. Numa situação formal, no ambiente de trabalho, numa redação para concurso, a forma correta é paupérrima. Um minutinho, professor. Eu, quando era jovem, eu estudava a matemática portuguesa. E, pelo meu conhecimento, com 68 anos de idade, eu aprendi no meu colégio, na tabuada ainda, né, que era aquele quadro negro enorme, que hoje não existe mais no país, eu aprendi como esse objetivo. O senhor, como professor e para os telespectadores, é verídico isso? Depende. Vai depender do contexto. No ambiente formal, no ambiente de trabalho, por exemplo, deve-se dizer o quê? Paupérrima. Numa situação informal, como a que estamos aqui, pode dizer pobríssimo. É como janta e jantar. Janta é uma palavra informal. Jantar é uma palavra que você pode empregar em qualquer ambiente, principalmente no ambiente formal. Por exemplo, a empresa vai promover um evento, vai oferecer uma janta aos funcionários? Não, mas ela vai oferecer o quê? Um jantar. Tá ótimo. Obrigada, seu Edson. Tudo de bom, viu? De nada. Adorei, adorei. E aí, professor? Então, no ambiente formal. Ingrid, eu sou paupérrimo. No ambiente de trabalho, eu sou pobríssimo. Não, então tá. Não, aqui, aqui, vamos combinar. Aqui você é paupérrimo, você está na redação e lá fora você é pobríssimo. Mas é cheio de saúde e alegria, né? E rico em alegria, né? Cheio e cheíssimo de saúde, né? Adorei, bate aí. E um abraço para o seu Edson também que participou ali, né? Seu Edson, grande fera, viu? Um abraço, seu Edson. A seguir tem vagas de emprego em hospital. São oportunidades para técnico de enfermagem e a gente volta rapidinho, não saiam daí. Se for sair, volta logo, tá? Agora, meio-dia e 34. Até já, amigos. Voltamos do intervalo com vagas de emprego para trabalhar em hospital. São chances para técnico de enfermagem. Mande o seu currículo para recrutamento.org.br e boa sorte. E vai sair da fase de paupérrimo e pobríssimo, assim como eu, e vai se tornar uma pessoa empreendedora, com dinheiro no bolso. Quero hoje falar empreendedora, mandar um abraço para os advogados do nosso Brasil, aqueles que não assinam procuração sem autorização do cliente, entendeu? Só para bons advogados, pessoas que pensam no próximo. Especialmente para a nossa querida... Marcele Altoé, que está hoje fazendo uma festa danada. Marcele, parabéns, você é uma excelente jornalista, uma excelente repórter, uma fera como advogada. Está tomando conta das minhas causas. E olha que são muitas causas. Abraço também para o doutor Petrônio, não é? Débora Moraes, que também participa tirando as dúvidas do consumidor. Hoje ele não vai estar aqui, mas na semana que vem possivelmente vai ficar. Ninguém corta para mim, né? Parabéns, doutor Petrônio. Ao senhor e todos os advogados do bem desse nosso Brasilzão. Vem aí, Débora Moraes, com a camisa autografada pelo Neymarta. Está autografada pelo Neymarta, Débora? Está não, está não. Vou pegar a camisa ali. A camisa do Brasil, Seleção Brasileira, deu um show de bola. Joga pra caramba, né? Está certo. Então tá, fique em paz. Vem aí, 7h20 da noite, George Beach, tá bom? Não percam. E agora tem Ronda Geral com ela. A mulher do vestido de florzinha, Débora Moraes. É isso aí, ó. Beijo pra você e até amanhã. Se Deus quiser.